Fala aí galerinha, beleza? Hoje estou trazendo vias brasileira Então esse é um lançamento né, beta né Que o jogo está bem bacana mesmo galera Muito da hora mesmo Então galera É, mas a gente já vai deixando aquele forte abraço maroto né Pra quem está assistindo né Então galera, vocês dão aí sugestões aí né Que jogo para trazer né galera, também E também galera, o jogo vai estar na descrição Então esse aqui é o vias brasileiras Deixa eu tentar engatar aqui, está meio complicado galera Se ver se estou ruim assim de roda hein Que que é isso Vamos ver, vamos ver engata Então é meio difícil aqui galera, para engatar né Estou meio com dificuldade aqui, como vocês podem ver aí né Então está meio ruim aqui para engatar né Porém galera O jogo está muito bom né Então esse aqui é o beta né Você besta Trem ruim para engatar hein Você está doido Então galera, o jogo está bem da hora assim Não quer engatar, eu estou lascado hein Vamos engatar esse trem Pera aí Então o jogo está muito da hora mesmo Aí, agora engatou hein Engatou Ó, você besta Você quer fazer até uma quebra de asa aqui Então o jogo está muito top mesmo Então galera Vocês dão aí suas opiniões Se você gostou do game aí né Eita pego Bugou Eita pego Eita pego Você está doido Vamos colocar a câmera interna aqui né A câmera de dentro Vamos arrumar ela aqui né Para ficar muito Aí, agora sim Agora ficou Ficou bom Então galera Vocês dão aí sugestões aí Do que que você achou do game né Se vocês gostaram aí Se não gostaram né Então vocês dão sugestões Que que tá pega Então O jogo está bem da hora mesmo Beta Gostei demais galera Eita pego Quase que eu saí fora hein galera Eita pego Que que é isso Olha o braço do cara Não Olha o braço do cara Que que é isso Que que é isso Não Olha o braço do cara Essa é doida Olha o braço do cara Você tá doida Ela arrancou o braço do cara hein Você besta E sim hein Não deu uma resetada aqui né Porque caiu lá no buraco É meio difícil de voltar né Vamos dar uma ligadinha nele aqui né Então o jogo é bem da hora mesmo O jogo de simulação de caminhão né Ele é estilo Estilo grande truque né Então galera Consegui engatar Aqui né Certinho né Então vamos seguir viagem né Então o jogo tá bem da hora mesmo né Botar a câmera por dentro né Já dei uma batidinha aqui de leves Mas dá nada Mas dá nada não né Mas vamos seguir viagem Vamos acelerar aqui De novo bate Mas tomei Eita perranco ao braço do cara Arrancou Arrancou Você tá doido Então o jogo tá estilo grande de truque né Mas tá ficando muito top mesmo Você besta Olha só Onde que eu tô querendo entrar Então o jogo tá bem da hora mesmo galera Eu curti demais Muito bem bacana mesmo Bem Jogo bem Muito bem feito né Então o jogo vai tá aí na descrição Do vídeo aí né Então o jogo é Vias brasileiras né Então o jogo tá muito top mesmo Vai câmera Vambora Vai A câmera tá meio ruim aqui Tentar arrumar ela aqui né Então o jogo tá bem da hora mesmo Então esse aqui é um bitrem né Como vocês podem ver né Então o jogo tá bem da hora mesmo Eu gosto demais de viajar com bitrem Rodotrem É muito Muito da hora Ele se dá umas quebras de asa assim né Diverte um pouco né Então galera Esse aqui é o beta né Que eu tô trazendo né Então tá bem bacana né Muito da hora mesmo né Curti demais O jogo tá top demais Então parece que sábado galera Já tem atualização né Aqui Peraí Então galera é Sábado parece que vai ter atualização né É Vai É por causa Parece que em muito celular não pega né Dá Dá erro né Então é Sábado vai dar Vai corrigir né Os bugs né Tá Pegue Já Você é besta Bicho é potente hein Então o mapa tá da hora hein Que que é isso Olha só Tá Pegue Ó O mapa tá muito da hora mesmo Então É Pro um beta né galera Já tem um Bocadinho de coisa Já tem umas águas aqui né Cadê Aí ó As águas né Foi Água aí Eu Tô doido Aqui ó Dá uma ré aí ó Se não Não Cai aí Infeliz Aí Eu pensando que é água Tô doido Então aqui já É Onde faz o game né Então vamos acelerar aqui né Conhecer um pouquinho do mapa né O jogo tá muito top mesmo Eita Pega Sebi Estou Olha só Eita O mapa tá bem grande hein galera Eita Cai 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 De novo Não Olha só Você tá doido Ó Então galera É isso né O beta aí né Quem quiser aí vai estar na descrição do vídeo né Então bora socar o dedão nesse like aí galera Que ajuda muito né Então Não deixe de dar aquele like né Então também se inscreve aí Se não for inscrito Beleza Então ajuda muito Se inscrevendo e dando like Beleza Então vamos ficar com esse vídeo por aqui Então até mais Fui Hold up Yeah Tchau 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 Tchau